E para o seu pronunciamento, o secretário da Pesca do município de Porto Belo e presidente do Colegiado da Agricultura e Pesca da Associação dos Municípios do Rio Itajaí e vice-presidente do Colegiado Estadual da FECAM da Agricultura e Pesca, senhor Frank Max Marques. Bom dia a todos. Primeiramente, bom dia, Davidson, Ana Paula. Queria cumprimentar toda a mesa e agradecer principalmente as autoridades que se fizeram presente e o pescador. Na verdade, o pescador é que faz a força, que estamos se unindo nessa caminhada em prol da pesca para a gente conseguir o mínimo, que é o direito nosso de pescar. Então, o que eu passo aqui mesmo é agradecimento para não aumentar muito o tempo e o pessoal próprio pescador ter vez. Se a gente for abrir aqui a pauta, a gente passa o dia todo falando e brigando e a gente vai estar aí, isso pode ter certeza, o Davidson já conhece a gente, como conhece muitas pessoas aqui que estão indo atrás, e estão buscando e pedindo aí para ele intervir na pesca de Santa Catarina. O artesanal, o profissional, muitas vezes fala do industrial, a gente fala do pescador industrial. Eu posso estar meio enganado, mas é uma coisa que eu queria deixar claro aqui. Nós não temos um pescador industrial. Nós não temos nenhum barco indústria no Brasil para dizer que nós temos um pescador industrial. Na verdade, nós temos o pescador profissional, tem o artesanal e o profissional. O industrial, eu não me lembro de ter visto algum barco indústria do Brasil, e sim de outros países que vêm pescar o nosso peixe aqui. Daí sim, tem pescador industrial que são esses naviozinhos que vêm de outros países aqui, pegar o nosso peixe, levar de volta para o país deles e exportar para a gente. O mesmo peixe que é proibido pela portaria 445 e outras inúmeras leis. Hoje a gente fala de meio ambiente, ah, que o pescador é contra. Não, o pescador não é contra, ele é muito a favor, porque ele depende do meio ambiente para sobreviver. Às vezes a lei é mal regimentada, dá de encontro a outras leis e a gente fica amarrado nessa situação. Tem os defesos, os defesos são obedecidos, muitas das vezes. Aqueles que não são obedecidos têm que ser policiados por nós mesmos pescadores, policiar e denunciar aquela pessoa que não respeita o defeso, porque não é isso que a gente quer. E também a gente não pode pagar por duas, três pessoas um setor inteiro da pesca. Queria agradecer mesmo de coração a todo o estado de Santa Catarina, não só a região da ANFRE, a região de Florianópolis, mas sim de todo o estado de Santa Catarina, desde Itapuá até Passos de Torres, onde eu pude fazer visita junto com os secretariados da ANFRE, que foi muito bom, né, Serpa, Valmi e vários outros que de um jeito ou do outro motivaram a gente e ajudaram mesmo para que acontecesse essa reunião, né. E pedir ao Davidson mesmo, clemência, Davidson. Clemência, sim, porque o setor está desamparado totalmente, que olhe por Santa Catarina, que dê uma olhadinha com amor e carinho, porque a gente precisa, nosso setor precisa, os nossos pescadores, na verdade, não sabem fazer outra coisa, não é que não querem, eles só aprenderam aquilo, vivem da pesca, o que não estão mais pescando, que estão acidentados, eles dependem de remendar rede, de filetar um peixe, então o nosso povo depende totalmente da pesca, seja ele diretamente como pescador artesanal ou profissional, ou também o pessoal da indústria, que depende dos empregos dele, então a gente está, assim, desamparado totalmente e precisa da sua ajuda para que esse setor aí continue e não volte, como estava fazendo, né, retrocedendo todo o processo. Muito obrigado e agradeço a presença de todos mesmo, vereadores, prefeitos, vices e todos os pescadores aqui presentes nessa luta aí, impedida ao Davidson, clemência para a pesca de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado. E agora convido o nosso convidado especial, senhor Davidson Franklin de Souza, secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Muito obrigado, gente, bom dia. Eu quero pedir licença a vocês, não por nenhum desrespeito ou por falta, assim, de cuidado, mas eu gostaria de ser o menos formal possível aqui com vocês. Eu, particularmente, me sinto privilegiado, não tenho só a responsabilidade, mas tenho também o privilégio de estar à frente dessa secretaria. Claro que o desafio é imenso, a gente tem muito a fazer, mas é uma missão que, particularmente para a minha vida, pessoalmente, não é só desafiadora, é de muita honra para mim estar hoje, junto com vocês, lutando para que esse setor tão importante, tão valorizado no mundo inteiro, tenha o seu devido lugar dentro da política nacional, dentro das ações do governo nacional. Eu, por isso, pedi essa licença a vocês para que não fosse um discurso, mas que, na verdade, fosse um pouco de um diálogo, uma conversa, mesmo que seja meio monólogo, mas que seja um pouco assim. Eu, claro, quero agradecer à bancada federal, já saíram os deputados e senadores, estavam aqui, mas eu quero fazer, sim, um registro. Eles não estão aqui, então, uma coisa é você falar na frente da pessoa, outra coisa é você falar quando ela não está presente. E acho que, quando não está presente, a gente pode falar, e que depois chega a mensagem daquela pessoa. Então, essa é uma bancada muito ativa. Essa, verdadeiramente, das bancadas do Brasil, onde eu converso e discuto a pesca, a aquicultura do país. Claro que eu recebo, converso com deputados de todo o Brasil, todos, a grande maioria dos nossos parlamentares, eles entendem, sim, a importância do setor pesqueiro, do setor aquícola do país, mas não há um envolvimento tão organizado. São pontuais aqueles que defendem a bandeira da pesca. Enquanto que a bancada catarinense é um exemplo de uma bancada que tem buscado discutir o melhor rumo do país para a pesca e aquicultura. Eu tenho que fazer esse registro. E vocês pensam que eles vão lá apenas conversar comigo, ou levar uma demanda ou outra. Não, é uma cobrança realmente grande, é um envolvimento muito grande, uma preocupação muito grande da bancada federal. Tanto que antes da votação da medida 782, da medida provisória, eu estava reunido justamente com os parlamentares de Santa Catarina. E não por acaso, se acontecer a publicação, vai acontecer eu estando aqui em Santa Catarina. Estivemos na semana passada com o presidente Temer, e ele demonstrou todo o interesse em ajudar o setor. Ele demonstrou toda a abertura para a gente ouvir o setor, e o setor criar uma pauta, de a gente fortalecer uma secretaria, e a assinatura do presidente e a publicação, como eu fico aqui até quarta-feira, e a medida provisória tem que ser publicada até quarta-feira, estarei em terras catarinenses quando essa secretaria voltar a ser uma secretaria especial da presidência da república, como ela já foi no passado. Santa Catarina é pé quente. É quente. E eu acho que o que a gente precisa discutir um pouco também aqui, é por que uma secretaria especial? Por que a gente está falando disso? Já foi uma CEAP no passado. Tanto que quando passou até por ministério, muitos dos nossos pescadores ainda falavam da CEAP. Então, eu quero só fazer um registro, porque me perguntaram, alguns dias atrás, por que viria a ser uma secretaria especial, por que teria o status de ministério, se eu teria o status de ministro. E eu respondi uma coisa que todos nós sentimos. Nós não precisamos de status, não. O setor pesqueiro e arquícola do país não está atrás de status. O setor que é autonomia, o setor que é respeito, o setor que está organizado, que é algo que funcione no governo, a gente não quer ser tratado como moeda de troca por nenhuma das outras proteínas ou riquezas desse Brasil, porque nós representamos uma grande, talvez até a maior riqueza que esse país ainda não conhece, que é a pesca e a aquicultura, que o mundo já viu, o Brasil ainda está começando, talvez, a enxergar que esse potencial tem que sair do papel e se tornar realidade. Então, a gente não está atrás de status. A gente quer autonomia, a gente quer poder, com estrutura, uma estrutura de verdade, dar resposta ao setor. Agradecer aos deputados estaduais, ao deputado Padre Pedro, ao deputado Darcy, do qual eu quero até agradecer, deputado, por ter me chamado de jovem. Muito obrigado, viu, deputado? O senhor me deu ainda mais força com essa juventude. Eu quero, no nome dos deputados, agradecer a toda a bancada catarinense estadual, os deputados estaduais que não estão aqui presentes, mas eu sei que todos estão, de alguma forma, sempre envolvidos com o setor, aos secretários, gerentes estaduais, municipais aqui também, que fizeram presentes. Quero agradecer aqui a prefeita Paulinha, eu botei a Ana Paula aqui, ela arriscou. Prefeita Paulinha, eu quero agradecer a Anfri por esse convite, eu quero agradecer o seu envolvimento pessoal, junto com todos os dirigentes, está aqui o Frank, da Anfri, de todos os secretários também, municipais, que têm lutado, têm se unido, para que a gente possa dar uma resposta melhor a esse povo que precisa. Eu quero saudar, em especial aqui, ao nosso presidente Ivo, com respeito a todos, que discursaram, mas eu acho que o sonho é todo o discurso terminar com a salva de palmas, como o nosso presidente Ivo aqui falou muito bem, do sentimento dos nossos pescadores e pescadoras, e quem sabe, Ivo, eu ainda consiga terminar um discurso como secretário, e ser aplaudido da forma como você foi. Ah, o Jorge também, nosso presidente do Sindipe, parceiro, é um parceiro de dizer aquilo que o setor sente, como o Ivo, não é de passar na mão da cabeça, não é só de ter interesses próprios das suas entidades que representam, mas há uma voz que fala por Santa Catarina, mas fala pelo Brasil inteiro. Eles representam, o sentimento aqui de Santa Catarina é o sentimento do Brasil inteiro. O pouco que eu tenho conseguido andar o Brasil, o sentimento é o mesmo. Esse descaso, esse despreparo do governo em tratar as questões da peste da aquicultura é algo nacional. Eu vim do Maranhão, fui secretário de Estado da Pesca e Aquicultura no Maranhão. O Maranhão, ele é um Estado de um potencial gigantesco. Ele tem uma potencialidade que a gente fez estudos estatísticos que são grandiosos, mas o Maranhão, ele é um potencial, ele é algo ainda a se explorar. Santa Catarina é uma realidade. O Estado de Santa Catarina é consolidado já nessa atividade de pesca e aquicultura. E como para mim é doloroso, em alguns momentos até triste, chegar a esse Estado que representa hoje o Estado mais organizado para pesca no nosso país, chegar aqui e a gente ainda ter que ouvir a palavra recomeço. É difícil. Não era para a gente hoje aqui estar discutindo ainda se o nosso pescador tem uma carteira para pescar. É duro ouvir dos donos de embarcação se eles não sabem se ano que vem eles vão ter a sua licença. Porque muitas vezes talvez eles tenham que depender até de sorteio para eles poderem realizar a sua atividade. É duro ouvir de um aquicultor que ele não consegue o seu registro de aquicultor, ele não consegue nos órgãos ambientais uma licença para ele realizar a sua atividade. Assim, eu acho que quando eu conto isso fora do Brasil eles só acreditam porque eles veem realmente que embora a gente tenha um grande potencial embora a gente seja o celeiro do mundo como a gente já é para o grão a gente já é da carne bovina mas a gente tem o nosso grave erro é a desorganização. O problema de ter terminado o ministério foi a forma como ele terminou. A maneira como esse ministério terminou era um ministério com toda a estrutura que o país merece para ter sim uma representação da pesca no ministério ou vocês acham que não teria o ministério da carne? Teria. Teria o ministério do frango todo setor quer sua representação. Então o ministério da pesca que veio da antiga secretaria especial ele abarcou toda essa nossa especificidade pesqueira. A gente tem uma complexidade que é diferente das produções das outras carnes outras proteínas animais e da própria agricultura. Estão aqui colegas da agricultura estão aqui o pessoal do nosso escritório guerrido da pesca que eu quero por favor não abandonem o barco vamos juntos não vamos sair de forma nenhuma vamos continuar vamos fortalecer as ações pessoal da agricultura que está aqui também eu acho que mais do que a gente tem de diferença a gente tem unido para dar resposta a gente é um governo só para dar resposta para o povo para as pessoas para esses trabalhadores tão importantes então a gente hoje ainda está discutindo coisas peculiares e quando terminou o ministério essa complexidade das ações a gente investiu muito em infraestrutura claro caminhões fábricas terminais pesqueiros a gente fez um grande investimento no país ótimo legal mas tinha algo importante que a gente não se atentou que o que foi falado aqui é o essencial o pescador e o aquicultor ele não quer dinheiro do governo ele não quer emprego do governo ele quer simplesmente pasmem mas é verdade a realidade é essa eles querem simplesmente a condição a garantia a tranquilidade de trabalhar de realizarem as suas atividades eu e nenhum dos nossos técnicos por mais formados que sejam renomados doutores eles não tem nós nenhum de nós temos a capacidade de ensinar a nenhum de vocês que são pescadores e pescadoras ou aquicultores de verdade a atividade de vocês vocês trabalham nisso no dia a dia então a única coisa que vocês querem do governo é pelo menos o respeito a dignidade de estar no seu barco de estar na sua área quícola e não chegar a um fiscal de um órgão do governo e simplesmente tratá-los como se fossem bandidos como se fossem destruidores do meio ambiente porque na verdade eu desconheço um agente que defenda tanto o meio ambiente como o pescador porque o pescador sabe que se ele não defender as águas ele nunca mais vai ter peixe isso não vai continuar para as outras gerações então nós que trabalhamos nessa atividade a única coisa que nós queremos é esse respeito e essa dignidade muitas vezes com uma simples carteira com um simples documento com uma autorização com algo que diga a você que você é um trabalhador e uma trabalhadora que produz nesse país então a nossa missão sim ela é difícil e por isso quando eu assumi essa secretaria um ano atrás eu disse uma coisa e eu vou repetir para vocês eu combinei com a Paulinha que eu não ia falar muito e se eu fizesse falando muito ela ia fazer assim para mim entendeu está bom ainda não cortou mas eu quero dizer uma coisa para vocês há um ano atrás quando eu assumi a secretaria eu disse uma coisa eu disse que nós precisávamos de união nós precisávamos deixar de lado as diferenças que nós temos no setor ah, eu sou artesanal ah, eu sou armador ah, eu sou da pesca esportiva ah, eu não tenho nada a ver eu sou do camarão eu sou aquicultura ah, eu sou psicultura eu sou melhor eu sou pior a gente precisava parar com isso a gente é uma cadeia produtiva que depende um do outro a indústria precisa da matéria-prima a matéria-prima do industrial do cara que quer exportar botar o nosso peixe lá na Europa lá na Ásia ele precisa do peixe aquele pescadorzinho muitas vezes até analfabeto sai de casa de madrugada quando a gente está saindo do trabalho ele já está voltando com o peixe que vai estar na mesa de muitos de nós e muito desse pescado vai estar do outro lado do mundo lá alimentando uma outra família pois é o grande industrial precisa do pequeno também porque esse produto precisa estar na indústria para ser processado a gente é uma cadeia produtiva como qualquer uma outra o que o pessoal fez com o frango o que o pessoal fez com o gado o que eles passaram de problema a gente está passando só que a gente está voltando no tempo em vez de a gente evoluir a gente já está voltando para discutir as mesmas coisas então nós somos uma cadeia produtiva ou a gente se une e briga enquanto cadeia produtiva junto ou a gente vai ser sempre atropelado e deixado de lado porque as outras cadeias se organizaram o pessoal do leite se organizou o pessoal do frango se organizou do porco, suíno todo mundo se organizou claro que tem problemas assim como nós temos problemas mas nós infelizmente por uma questão de até de só buscar a sua diferença e não o que nos unia nos deixou com uma cadeia fraca porque alguns elos da nossa cadeia ficaram fracos eu vou dar um exemplo o nosso pescador artesanal no país ele é um elo fraco porque ele é criminalizado ele acha que só quer defeso só quer o dinheiro do defeso o verdadeiro pescador ele tem direito ao defeso mas o que o pescador quer é pescar como o agricultor quer plantar ele quer pescar não há diferença do nosso trabalhador nós não somos menores ou nem queremos ser maiores mas nós temos sim tanta importância como eles têm o que falta é esse respeito essa dignidade então esse é um elo fraco é um elo hoje que a gente precisa recadastrar não é presidente Ivo a gente precisa dar para eles pelo menos a sua carteira para ele trabalhar trabalhadores que não tem carteira eu soltei uma uma portaria dizendo que pelo menos eles podiam trabalhar mesmo que fosse com um pedido um protocolo qualquer coisa mas que o fiscal do Ibama ou qualquer órgão que fosse fiscalizá-lo está aqui eu estou trabalhando eu tenho aqui o direito de trabalhar então o defeso ele é um direito mas o interesse do verdadeiro pescador é pescar e nós precisamos garantir isso hoje mudando para uma secretaria especial nós não vamos num passe de mágica organizar tudo e de uma hora para outra a gente vai resolver todos os problemas eu nem tenho essa pretensão mas eu quero pelo menos deixar para o meu sucessor para aquele que vai dar continuidade às políticas que a gente está construindo aqui para as próximas gerações de pescadores e aquicultores desse país que nós estamos construindo aqui eles tenham melhores condições de trabalho do que nós estamos tendo hoje não se sabia o que fazer com a pesca e aquicultura no país coloca num lugar coloca no outro vira moeda de troca internacional vai se conversar sobre qualquer outra coisa mas o pescado era moeda de troca isso tem que parar nós somos a proteína mais produzida e consumida no mundo nós produzimos e no mundo consome 54 milhões de toneladas de pescado gado só consome 17 milhões de toneladas no mundo esse é o produto de todo o agronegócio da proteína animal do mundo é o mais comercializado o que a gente está fazendo com a nossa riqueza discutindo aqui novamente em Santa Catarina em Santa Catarina a gente está aqui discutindo ainda o básico a gente vai ter que recomeçar algumas coisas mas se a gente tiver a união se a gente conseguir ultrapassar aquilo que nos difere enquanto setor um do outro e a gente conseguir manter a união independente de quem for secretário quem estiver no governo de quem for presidente da república o setor vai ter representatividade o setor vai ter a sua pauta eu acho que é isso que a gente precisa construir uma pauta do setor como o Jorge disse algo que a gente decida não só de cima para baixo de Brasília mas a gente discuta com os setores no país com a cadeia produtiva no país para que a gente possa tomar a decisão mais acertada a decisão mais correta nos rumos do que a gente vai dar então eu agradeço muito obrigado o voto de confiança de vocês eu agradeço pessoalmente a vocês eu mais do que cobrança eu tenho recebido apoio não só profissional mas particularmente que dá vontade às vezes gente a gente ir embora eu vou com o Maranhão lá sabe eu tenho uns peixinhos lá que eu crio também dá vontade de largar pressão é muito grande a gente tem muitos problemas estruturais está aqui o pessoal do nosso escritório que pode dizer você vai em Brasília a mesma coisa e agora a gente vai passar por uma nova mudança é uma nova oportunidade para nós a gente tentar voltar pelo menos o que nós tínhamos de estrutura mínima básica para dar a vocês esse retorno então não paramos aqui não paramos com uma secretaria especial e nem se voltar a ser o ministério um dia a gente vai parar a gente precisa unir o setor a gente precisa de uma essa pauta em conjunto essa carta que hoje foi lida aqui foi entregue é isso são essas as demandas que a gente tem que trabalhar não adianta a gente pulverizar ficar tirando um monte de coisa a gente precisa focar em um lugar e aqui eu acho que resumiu muito e a gente já sabe lá em Brasília a gente sabe dessa demanda a gente precisa dar resposta então eu 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 peço a união do setor a união de Santa Catarina que representa muito nessa construção a união de todos nós a gente precisa iniciar um processo de recadastramento dos nossos pescadores aquicultores a gente precisa sim abrir linha de crédito para a nossa indústria a gente precisa sim abrir linha de crédito para os nossos donos de embarcação a gente precisa modernizar a nossa frota precisa botar mais sanidade na nossa frota para a gente ser competitivo internacionalmente mas a gente tem que começar pelo menos com o básico com as condições de trabalho então eu quero abrir essa secretaria para a gente ir junto o tempo que Deus me permitisse estar lá ou mais saindo deixar um legado de um setor mais unido e uma pauta que não é política é uma pauta que não é do gestor é uma pauta que é do setor então muito obrigado por estar aqui em Santa Catarina com vocês muito obrigado por ouvir aqui de todos na mesa em especial a carta que foi lida um rumo não preciso inventar nada gente eu não preciso lá sentar com o pessoal da pesca da aquicultura e aí gente o que a gente vai fazer de projeto não precisa o setor já tem nos dito o que o setor precisa então não preciso inventar nada é só a gente ouvir mais daqueles que fazem isso no seu dia a dia e que fazem isso no seu ganha pão e que fazem isso a importância que esse desenvolvimento econômico que a gente precisa dar para o nosso país geração de emprego de renda o setor pesqueiro e aquícola pode dar então gente muito obrigado que Deus nos ajude Deus nos abençoe e vamos lá botar a pesca e a aquicultura do Brasil onde deve estar o Brasil ser protagonista mundial no pescado é isso que a gente quer vamos lá obrigado amigos eu tenho uma última coisa a dizer a vocês era isso que vocês provavelmente estão sentindo agora que o colegiado da ANFRE queria permitir que vocês sentissem que se reestabelecesse a confiança no líder nacional da pesca é esse cara que vocês ouviram que fala de coração que fala de alma que hoje tem toda a condição de nos ajudar a sair desse buraco então que Deus se abençoe Davidson que abençoe a todos nós e para encerrar o nosso evento o prefeito Leonel por favor faz a despedida para a gente bater as fotos com o nosso secretário registrar esse como um grande evento como disse o espiridião um evento de recomeço e de reconstrução da pesca catarinense muito obrigada que Deus abençoe a todos nós valeu galera muito obrigada bom dia a todos e a todas queria cumprimentar aos nossos deputados estadual federal nossos senadores cumprimentar o meu vice-prefeito Flávio Tironi em seu nome a todos os vice-prefeitos e prefeitos aqui presentes mas cumprimentar especialmente a todos os pescadores e pescadoras do estado de Santa Catarina dizer que o país o estado de Santa Catarina já caminhou muito nesse setor e que infelizmente de vez em quando fracassa e volta atrás chegamos ao ponto de ter o ministério da pesca tão sonhado tão reivindicado e tão esperançoso e acabou em nada a nossa esperança realmente o setor pesqueiro do estado de Santa Catarina é a Secretaria Nacional de Pesca ligado diretamente ao governo da república ao presidente Temer eu tenho a impressão de que a proximidade da secretaria com o governo federal tirando mais um ministério desse meio vai agilizar e muito o setor pesqueiro do Brasil e de Santa Catarina hoje muito mais de 30 mil famílias no estado de Santa Catarina merecem esse respeito merece atenção do governo federal e confiamos muito no nosso secretário nacional da pesca que aqui se pronunciou muito claramente e de forma muito firme a sua intenção de revolucionar de melhorar as condições desse setor que tem tudo para ser um dos maiores produtores de alimento desse país nós vimos a todo momento países da Ásia que acabaram de sair do pós-guerra e hoje são grandes exportadores de pescados aquicultura é um potencial enorme que o nosso país tem e junto com a nossa pesca artesanal com a nossa pesca profissional do estado de Santa Catarina que representa mais de 80% da produção nacional não tenho certeza secretário de que o país produzirá tanto peixe tamanho o seu potencial quanto produz na pecuária brasileira muito obrigado secretário pela sua atenção ao estado de Santa Catarina e a mobilização de todos os pescadores de suas famílias e das pescadoras catarinenses aqui presentes que deixaram a sua atividade no dia de hoje para vir ouvir uma palavra de esperança e de garantia de que o setor será olhado com respeito carinho e atenção muito obrigado a todos agradecemos agradecemos a presença de todos os municípios as autoridades as colônias de pesca as federações sindicatos aos representantes dos estados de Minas Gerais e Brasília muito obrigado a quem veio de Palhoça Ilhota Penha Balneário Camboriú Florianópolis Itapuá Tijucas Balneário Pissarras Porto Belo Navegantes Itajaí e Bombinhas a ANFRE deseja um ótimo dia a todos e muito obrigado pela presença e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado O que é isso?